Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês estão no canal Viva a Vida Campos e Flores e todos sejam muito bem-vindos ao canal. Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar e compartilhar com vocês. Então, esse coxo aqui, olha como é que tá tudo aqui, ó. Aqui tem terra de fundo de quintal, né? E também tem cerco de galinha aqui embaixo, olha. E olha aqui, tá vendo? É, eu caminhando lá no meio do pasto, lá na fazenda, encontrei isso aqui. Então você vai pôr um tanto aí e mistura tudo e já é uma terra pra mim plantar. Tá vendo? Que coisa linda! Coloquei essas pedras também, ó, trouxe de lá da estrada. Tá vendo? Essas pedras aqui é de rio, ó. Então vai ficar assim, é, desse jeito aqui que eu quero, porque, tá vendo? Até que, é, essas coisas também envelhecem, né, pessoal? Olha que, quando era novo, esses coxos que o meu marido sempre fez aqui, levava pra lá, olha. Quantos anos tem isso daqui? Tá vendo? Faz com ferro, olha como é que o ferro tá detonado. Tá vendo? Então, não prestava mais pra pôr sal, porque o sal vazava tudo por aqui, ó. Não vou nem fazer drenagem, porque a drenagem, ela vai vazar por aqui, ó. Tá vendo? Olha lá como é que vaza o substrato, tá vendo? Tá vazando lá. Então, vai ficar assim mesmo. Não vou pôr nada embaixo pra parar nada, não. Porque vai... Conforme for precisando de substrato, eu vou colocando nela. Então, já foi posto a terra aqui, pessoal, olha. Então, tá assim. Vou mostrar aqui do lado. Ficou bem rústico. Ah, e é aqui fora também. Não é dentro do meu quintal, lá. Tá vendo o alambrado? Então, pessoal, eu já plantei aqui. Eu não mostrei plantando, porque o vídeo ia ficar muito extenso, tá bom? Então, eu só quero mostrar pra vocês aqui depois de pronto, que eu coloquei as plantinhas aqui naquele post que eu tava preparando pra vocês verem. Olha, aqui eu coloquei as bromélias rubra, né? Olha que lindas que estão. Aí, eu coloquei essa verdinha aqui, ó. Choveu bastante. Ela tá molhada dentro, olha. Coloquei algumas gratopétalas paraguaenses, que tá aqui. Também coloquei essa crássula muscosa, esse tronquinho aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu coloquei uma híbrida das folhinhas, tá vendo? Estão pequenininhas ainda, tá vendo? São folhinhas que brotaram, eu coloquei aqui. Então, aqui tem um aeônio que eu coloquei. Tudo planta simples, mas ela vai encher, pessoal. Essa é uma híbrida, essa vai ficar bem grande. Essa é pálida, essas são híbridas. Então, essa daqui é o... Ai, eu esqueci. Até tirei a brotação lá, porque tava meia feia, mas o meinho dela tá bonito. Olha, eu já passei o antifungo, mas é porque a folha ficou molhada. Ela ficou desse jeito. Essa é uma outra híbrida. Essa, não sei a ideia dela, né? Tá linda. Agora, eu esqueci o nome dessa bonitinha aqui, que é a mesma dessa. Ai, eu coloquei aqui a mini espadinha, né? A Sansevieria Variegata. Aqui tem outra híbrida. Aqui eu coloquei uma... A Black Prince, porque eu tirei de lá, porque olha o que as caramujinha fez, tá vendo? Olha, comeu tudo no meio dela. Tirei de lá do jardim de pedra e passei pra cá. Aí, eu coloquei essas pedras aqui, ó, porque aqui esse lado tá quebrado, né? Coloquei esse cédum aqui, ó. Tá vendo como é que comeram também aqui, ó? Tá vendo? Tavam comendo tudo lá. Eu tenho que passar algo lá pra matar esses caramujinhos. Aqui tá o Cé do Bronze. Há uma Crássula Capitela também. Tenho aqui, que tem mais paraguaíns. Então, é isso aí, pessoal, que eu plantei aqui. Ah, e coloquei as caqueiras também de telha, olha. Eu acho que ficou legal. Essas caqueiras de telha, pessoal, ela também vai proteger o solo, né? Pra proteger as plantas, porque aqui pega bastante sol. Então, ficou assim. E ficou bem grande esse coxa aqui. Era de dar sal pro gado, né? Então, eu deixei ele aqui fora do alambrado, olha. Então, eu acho que ele vai ficar bem legal aqui, né? Quando essas plantas começarem a cair do lado aqui, ó. Esse cedo, né? Essas crássulas, essas ramificações. Vai ficar muito legal, eu acho. Então, é isso que eu quis compartilhar com vocês hoje, pessoal. Quem gostou desse vídeo, já vai curtindo, me deixando um like. Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. Um bom final de semana a todos. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!